O Trenó tá lindo. Quero ver arranjar uma rena. Todo mundo pode cooperar pra fazer o Natal ainda mais especial. Se crede. Feliz Natal. Um terreno baldio localizado na rua Adilis Peixoto, ao lado da casa de passagem, está trazendo transtorno aos moradores, que estão pedindo providências à Prefeitura Municipal. Segundo os moradores, o local está se tornando um depósito de lixo, além de ser um ponto de usuários de drogas. Os moradores estão pedindo uma solução para não prejudicar as crianças que residem na casa de passagem, pelo fato de que, com o acúmulo de lixo, estão aparecendo ratos e insetos em torno do local. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti